Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o canhão fluvial do rio Erges é o maior afloramento rochoso de origem granítica desta área protegida? O rio Erges, no concelho de Idânia Nova, é um rio selvagem, com grande capacidade de erosão, o que levou à formação de três impressionantes gargantas numa curta distância, a que se chama o canhão fluvial do Erges. Descobrir este canhão, onde o rio corre a 150 metros de profundidade, é encontrar um outro mundo feito de granito. E tu, sabias que no rio Erges existia este impressionante canhão?